Diga Palmeiras Diga Palmeiras 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 sim ou não? Não Por que Palmeiras não? Teu pai fala o que, teu pai? Teu pai fala o que, teu pai? Dê um alô para a câmera, alô pessoal Dê alô pessoal Alô pessoal Telespectadores Do Barro da Torre Do Barro da Torre E da Pindamonhangaba Diga Palmeiras Diga Palmeiras E as feinhas? E as feinhas? Da Torre São os da feinha É as feinhas E quem manda aqui sou eu Diga Diga quem manda aqui sou eu Diga esse negócio Diga esse negócio Rapaz E o Vascão agora, o Vascão Diga Vascão Pintininho Pintininho Quem é Pintininho? Palmeiras, Palmeiras sabe Ele só de última, Vasc Palmeiras ou Fulminense? Palmeiras não Vasc Palmeiras não Vasc Palmeiras não Pintininho Diga Pintininho Diga Pintininho Pintininho